As coisas vulgais que há na vida não deixam saudar Só as lembranças que doem ou fazem sorrir Há gente que fica na história, na história da gente E outras de quem nem o nome lembramos ao ouvir São emoções que dão vida à saudade que traz Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já é o percorrer Ai meu choro de moça perdida gritava a cidade Que o fogo do amor sob a chuva instantes E morreu A chuva ouviu e calou meu segredo a cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade E aANDRA Aplausos Obrigada.